Fala galera, Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje vamos falar sobre Momoshiki Otsukisuki A sua habilidade, aonde ele pode marcar qualquer pessoa com Karma E uma das pessoas que o Boruto tem mais contato é a Himawari Será que existe a possibilidade da Himawari estar marcada com Karma? Então nesse vídeo eu vou tirar essa dúvida de vocês e não só isso Nós também vamos falar sobre o Sasuke estar com Karma Aonde esse vídeo gerou muitos comentários Então esse vídeo está sensacional, vamos acabar com todas essas dúvidas Então pode deixar o seu like para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal Assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de rolação e vamos direto ao vídeo E aí meu querido Shona, antes da gente falar sobre a Himawari Vamos falar sobre o Sasuke Uchiha E o vídeo que nós falamos na possibilidade dele ter o Karma Aonde muita gente achou viajado e que seria impossível o Sasuke ter Karma Mas será mesmo que isso seria impossível? Então nesse vídeo eu vou explicar mais uma vez que qualquer Otsukisuke pode colocar o Karma Até mesmo o Boruto pode marcar alguém se ele quiser Tanto o mangá quanto o anime confirma isso Mas antes da gente ver esses fatos que a obra mostra pra gente Primeiro vamos falar sobre o Sasuke Aonde uma galera, como eu falei pra vocês, comentou que seria impossível Mas vamos lembrar do episódio Aonde a cara acabou descobrindo que alguém da folha tinha o Karma E adivinhem quem o Jigen, o Koji, geral achava que tinha sido marcado Exatamente, o Sasuke Uchiha E quando eles descobrem que foi o Boruto que foi marcado Essa é a cara que o Koji faz Pois galera, mesmo o Naruto sendo extremamente poderoso A pessoa mais indicada a ter o Karma é o Sasuke Por conta das suas habilidades e também de seu poder Então pra galera que comentou achando que seria impossível O próprio Koji diz ao contrário Que seria possível E a primeira pessoa que passou pela mente dele Foi o Sasuke Uchiha Galera, nós temos que lembrar que Momoshiki marcou o Boruto no susto Pois era a primeira pessoa que estava ali na sua frente Pois foi o Boruto que derrotou ele Mas galera, vamos pensar bem Se o Momoshiki tivesse a oportunidade de escolher alguém Como eu falei pra vocês Ele não escolheria o Naruto Mesmo sendo extremamente poderoso Ele iria escolher o Sasuke E faria até mais sentido Pois o primeiro humano que Momoshiki viu Foi o próprio Sasuke E quando esse primeiro encontro aconteceu Adivinha, Momoshiki ficou extremamente assustado Em saber que um humano Tinha um Hinegan Um poder de Otsukisuki E não é a toa que quando acontece o último encontro Entre Momoshiki e Sasuke Momoshiki faz questão de tirar esse Hinegan Dando um golpe fatal Vazendo o Sasuke perder o seu Dojutsu mais poderoso Então galera, exatamente aquilo que eu falei pra vocês Momoshiki, ele é marcou o Boruto Porque foi no susto Era a única pessoa que estava à sua frente Mas se ele pudesse escolher Sem dúvidas nenhuma Essa pessoa seria o Sasuke Mas essa oportunidade do Momoshiki Marcar o Sasuke Ela ainda existe Pois o mangá e o anime Acaba nos trazendo grandes revelações Aonde um Otsukisuki Ou até mesmo um receptáculo No caso do Boruto Eles podem colocar o Karma Em uma outra pessoa Para renascer E isso ficou muito claro dentro do mangá Quando o próprio Kawaki Dá a ideia do Boruto Marcar o Code Com o seu Karma E depois disso O Kawaki foi perguntar Para o Amado Se era possível isso E o próprio Amado Diz que sim Isso é possível E para simplificar toda essa explicação Nós temos que lembrar Que o próprio Ishiki Tinha três marcações ativas E para você que não lembra O Ishiki tinha o Karma No Jigen Tinha o Karma No Kawaki E o outro Era no Code Mas um Karma imperfeito Mas não deixa de ser Três Karmas De uma única pessoa Ishiki Otsukisuki Logo além de ser possível Marcar outra pessoa Mesmo já estando Em um receptáculo O Otsukisuki Pode marcar ainda mais pessoas E aumentar ainda mais A sua possibilidade De renascer Claro que para isso Não é tão fácil Pois o Karma É algo muito poderoso E não é qualquer pessoa Que aguenta esse poder Então galera Mesmo Momoshiki Estando dentro do corpo De Boruto Ele ainda pode Marcar uma pessoa Com o mangá E o anime Deixa a entender Então se a gente Lembrar do último Encontro Que Momoshiki Teve com o Sasuke Onde ele conseguiu Dominar o corpo Do Boruto Pela segunda vez Na história Se Momoshiki Usar um pouco Da sua inteligência E o enredo Permitir que ele faça isso Ele com certeza Poderia ter colocado Karma no Sasuke Naquela batalha Pois os dois Entraram muito Em contato Um com o outro Então Momoshiki Então Momoshiki Agora vamos falar Festa na mente Onde Momoshiki Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Para o Momoshiki Foi muito cansado Foi muito cansado Para casa E nesse momento Que ele foi dormir Ali tranquilo Momoshiki manifeste E marque a Himawari Mas mesmo assim Eu acho muito difícil Mas seria sensacional A Himawari Aparecer com Karma Mas é aquilo Se a gente fosse Apostar em alguém Como eu falei Para vocês Momoshiki Iria escolher O Sasuke E essa escolha Ainda não foi descartada Se ele usou A sua inteligência E aquilo Se o enredo Permitir que ele faça Ele pode ter marcado O Sasuke Na atualidade E por isso Que ele anda sumido Durante todo esse tempo Mas eu quero saber De você aí E a sua opinião Sobre tudo isso Que a gente conversou aqui Então é muito importante Que você deixe o seu like Para mim saber Que você curtiu esse vídeo E também Deixe o seu comentário Para dar aquela Fortalecida marota E é claro Se inscreva no canal Para você não perder Nenhum vídeo Nenhuma novidade Como essa aqui Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui